Já que bagulho é putarinho, já que bagulho é putarinho Novinha da galinha, novinha da galinha Tu, 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 tá maluco? Deus respeita as meninas, as mina da galinha Dá aula em cima da pica Sentando e socando a buceta no chão Novinha da galinha, da galinha, da galinha Todas as novinhas são assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Ele passou, sarrou e até que eu gostei Não tava na onda, então nem me preocupei Novinha da galinha, novinha da galinha Bebendo fica louca, bebendo fica louca Quer na choca, quer no cu Quer na choca, quer no cu Ainda quer peru na boca Já que bagulho é putarinho, já que bagulho é putarinho Novinha da galinha, novinha da galinha Tu, 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 tá maluco? Deus respeita as meninas, as mina da galinha Dá aula em cima da pica Sentando e socando a buceta no chão É sentando e socando a buceta no chão É sentando e socando a buceta no chão Novinha da galinha, da galinha, da galinha Por as as novinhas são assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vêm sarrando em mim Vou sarrando nelas, elas vêm sarrando em mim Ele passou, sarrou e até que eu gostei Não tava na onda, então nem me preocupei Novinha da galinha, novinha da galinha Bebendo fica louca, bebendo fica louca Quer na choca, quer no cu Quer na choca, quer no cu Ainda quer peru na boca